Música Boa noite, veja nessa edição do Rede Cidade Polícia Rodoviária está se preparando para a Operação Ano Novo que contará com todo efetivo na fiscalização das rodovias Música Atenção você que tem contas a pagar nos bancos Amanhã é o último dia do ano de funcionamento das agências Música Conheça a verdadeira história da cachaça A bebida mais popular entre os brasileiros Saiba diferenciar a cachaça boa de uma ruim E vem aí o verão vivo que começa aqui na Bandeirantes a partir do dia 7 de janeiro Você confere isso em instantes Mas veja agora informações das rodovias Música A polícia rodoviária aguarda um grande movimento nas estradas a partir de amanhã Porque muita gente vai passar o Réveillon longe de casa Hoje, durante todo o dia, o tráfego foi normal E nenhum acidente foi registrado nas últimas horas Música